Aventor, os caras tem medo de câmera e de atitude. Então assim, eu tava na Cracolândia agora gravando, porque a partir da semana que vem eu vou na mesma batida dele, só que eu não sou vereador. Não sou vereador, mas a gente tem um canal com 3.6 milhões, tem vocês. Entendeu? E vou nessa, cara. Sacanagem na saúde, em período pandêmico, é algo absurdo. É assustador, cara. Isso sim um genocídio. É quando você pensa, não, porra, em pandemia os caras não vão roubar, né? É pandemia, a sociedade pode acabar. Cara, eu achei que não ia também. Nessa eu caí. Eu caí nessa e caí no aumento que o Dória falou que ia dar pra polícia. Sabe quantas folhas? Foi as duas que eu caí que nem o patinho. A minha última fiscalização no Hospital Souza Guiado, centro do Rio de Janeiro, que atende a galera da Providência, atende a galera da periferia ali, da região central, os trabalhadores do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Seria um hospital central pra toda a população ali dos municípios adjacentes. Qual hospital que é? Souza Guiado. Souza Guiado. Souza Guiado. 37 folhas de ponto adulteradas em 10 minutos de fiscalização. O médico chega dia 1º, já assina a folha de ponto do dia 31. E é o filho do padeiro, é o filho da manicure, que morre sem atendimento. Porque o cara queria, sei lá... Uma médica acabou de perder um processo pra mim. Eu fui no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, porque tive denúncias que os médicos, parte dos médicos eram fantasmas, e havia desvio de medicamento. Eu fui fiscalizar, eu cheguei lá, cadeirante... A situação do cara é de chorar, que tá no vídeo. Cadeirante sem atendimento, senhoras sem atendimento, esperando 10, 11 horas pra falar com o médico, podendo morrer a qualquer momento. É por isso que o pobre morre na fila aí, interminável. Caralho, 10, 11 horas. 11 horas. Aí eu fui pegar a escala de serviço dos médicos, tinham duas médicas. Aí tá. A médica A não estava de serviço, e foi alegado que ela trocou de serviço com a médica B. Sendo que a médica B já estava de serviço naquele dia, não teria como trocar, porque a médica B já estava escalada no dia, na quarta-feira, e a médica A e B deveriam trabalhar na quarta-feira. Uma não poderia pegar o serviço da outra, porque as duas estão trabalhando juntas. Fiz a denúncia. Aí a mulher achou que eu estava errada. Entrou na justiça contra mim. Olha que absurdo. Aí eu perguntei para a administração pública. Como que uma médica A troca de serviço com a médica B, sendo que a médica B já estava de serviço? Deu exemplo. O Messi e o Neymar não podem trocar de serviço porque eles estão no PSG. Ela não pode criar um protótipo, um totem dela, e colocar para trabalhar ali como se fosse uma fantasia. E ela entrou na justiça contra mim para derrubar o vídeo. E ela perdeu no mesmo dia. Graças a Deus. Dessa vez eu ganhei. Então, vocês percebam que lutar pela saúde, lutar pela população, te coloca num monte de processos, num monte de pade, num monte de perseguições, que às vezes você pergunta para Deus, Deus, por que eu continuo nisso? Mas existe um chamado interno. Porque se calar e negar, o próprio chamado é pior do que ser perseguido, morto e perder o distintivo. Essa é a realidade. Não é? Dá. Aqui em São Paulo, eu estava conversando com um amigo que faz ação social pra caralho, lá no Capão. E, cara, ele estava me contando, mostrou um vídeo, inclusive, que eles saíram para entregar a cesta básica, num determinado lugar, que estava com muita dificuldade, mas era pobre mesmo. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma porrada de polícia, e a prefeitura lá, com a porra de um trator, e eu vi no vídeo, tá ligado? Arrebentando a casa de todo mundo, cara. É um bagulho, no meio de uma pandemia. Você está no banheiro. Tá ligado? É isso aí. É um bagulho que tu fica, cara, como... Isso aí não pode ser... Medos humanos, né? Não pode ser um ser humano, exatamente. O cara que está lá fazendo, o cara está... Se ele não fizer, ele é demitido. Ele está cumprindo o ordem. Está cumprindo o ordem.